Bom dia gente, bom dia a todos vocês que acompanham o canal Aparecida no sítio Estamos aqui gente, mais uma vez, certo? Para mostrar para vocês as ideias, certo? Mostrar para vocês as iniciativas que a gente tem Com coisas que você às vezes nem precisa mais Mas vai precisar sim Vou mostrar para vocês a enxada que eu fiz, certo? Que você facilita muito, principalmente no seu trabalho Porque você não vai ter problema de coluna E essa enxada é o suficiente para isso Acompanha aí, mostra aqui Olha aqui gente, essa enxada eu vi na internet, certo? E aí eu retirei o projeto da minha ideia Digo, por que eu não fazer? Vou fazer para ver se dá certo a ideia E aí eu fiz aí, está vendo? Eu fiz, isso aqui é um pneu de bicicleta, esse é um garfo Certo? O pneu traseiro, a parte de trás Aí montei essa lama aqui Botei esse parafuso aqui E aí fiz essa parte aqui Com o guidom da bicicleta, está vendo? Eu aproveitei ela e fiz isso aqui Vê como é fácil de manesear, viu gente? Observe aí É nessa posição que você tem que pegar E aí E aí Vamos lá. Olha gente, isso aqui é um teste que a gente está fazendo, porque eu não plantei aqui ainda, mas o mato já está vindo, então antes de plantar eu tenho que fazer esse processo, tá gente? O que eu estou fazendo nesse processo aqui já é uma limpa, está vendo? Isso é muito fácil, principalmente com essa enxada, você não vai ter problema de coluna, certo? Porque aqui você está trabalhando em pé, e outra enxada não, outra enxada você para trabalhar você tem que fazer isso. Esse é o movimento seu, então você está prejudicando sua coluna, então aqui não, aqui você não vai ter problema de coluna, é isso aqui, certo? Para vocês que é agricultor, que trabalha na agricultura, que tem dificuldade de trabalhar com aquelas enxadas, Olha, essa aqui é a melhor que tem, viu? Observe aí. A facilidade que você tem para trabalhar com ela. Veja aí, está vendo aí? A facilidade é essa aqui, muito fácil, muito rápido e muito prático você trabalhar com ela. Esse eu vi na internet, eu fiz, e o projeto que deu certo. Deu certo, então eu quero ensinar a vocês, que deu certo, se vocês quiserem fazer, pode fazer que vai dar certo. Principalmente na região que você trabalha com terra arada, terra tombada, vamos supor. Aí você vai fazer esse sistema dessa enxada. Para quem trabalha na região que é areia também, certo? Ou agricultor que trabalha na areia. Aí esses agricultores podem fazer isso aqui que dá certo. Vocês não vão precisar trabalhar com aquela enxada, tá gente? Aquela enxada é que vocês sempre tem que estar fazendo isso, né? Isso aqui para areia e a terra arada é de primeira qualidade, tá gente? Então, fica aí os critérios de vocês, certo? Quero que vocês se inscrevam aí no canal Aparecido em Vídeo do Sítio. Deixe seu joinha, tá? E ative o sininho. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.